Fala galera, você é bem-vindão, mais um vídeo aqui no canal, esse é o canal Nerd React, eu sou ele, então você que não vai receber vídeo, deixa o like do lado, compartilha, se inscreve e ativa o sininho, galera, como você está vendo, estou com a garganta inflamada, ruim para gravar a react, mas como é VMZ, eu posto a garganta fodida que for, eu vou gravar a react, bora lá, o conto do Don Quixote do Flamingo versão acústica, lembrando galera, dia 14 de julho, sexta-feira, vou estar na Anime Friends lá, VMZ né, e também vou estar no domingo, porque domingo vai ter a banda Flow, tudo mais, então sexta e domingo vou estar na no evento lá da Anime Friends, então bora, vou estar lá, quem quiser colar lá, bater um papo e pá, vou estar lá, então bora lá, e bora pro som sem rolação, mano, aquela versão acústica, aquela negocinho gostosinho do VMZ, mano, aqui, bora pro som, né, sem rolação, salve pros membros, e roda a vida! Voltando galera, ó, comecei a tomar o xarope hoje, e galera, talvez eu não vou estar gravando vídeos amanhã ou depois, ou talvez eu acho que eu vou dar um descanso pra minha voz até quinta, porque tá feia a coisa, você está percebendo, né, então, pra não ficar forçando muito, porque eu já forço demais o meu serviço, que é um serviço que eu tenho que falar muito, então, já é complicado, mas só bora lá, 3 minutos e 44, 1, 2, 3 e play! Que foda, mano, nossa, mano, não dá pra ter ações muito altas. E aí, desculpa aí, galera. Nossa! Nossa, ou, ficou bem cântico pirata mesmo, tá ligado? Aquele negócio, yohu, 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 tá ligado? Foi tanto aqui, escureceu um completo coração, que desde pequeno já queria, mas tu que guardou na mão, que eu vim da saia tiraninha. Ó, o ventre, o agudo, ó, nossa, mano, velho, me brinca muito com a voz, mano, em tons de grave, agudo, mano, que era absurdo. Ó, o Ó, o brinco, ó, o que é meu e apenas meu. Ó a fruta, ó. Ó a dobradinha da voz. Que achar que traição esconde a verdade Vocês também matam e alegam bom Vocês aí também pecam E que nem eu Curta a tua infância Pois é o mesmo sobre o céu Assim o homem mau Mano, suavidade, mano Mano, uma música suave, tá ligado? Então, calma Eu não imaginava uma vibe dessa com o Doc Shot, tá ligado? Mácios e legais Quem controla o ouro, controla o jogo Alianças e rivais Cada vez pela família Don Quixote cantam Oh, 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 oh Tem mais de onde é saber Vai ver que eu Trouxe a cabeça dele Quero que é meu e apenas meu Oh, 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 oh Mano, esse edite ficou da hora Eu juro que eles vão suplicar Pra família Don Quixote Oh, 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 oh Ah, edição aí Oh, 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 oh Que eu me lembro Eu juro que eles vão suplicar Pra família Don Quixote Mano Mano VMZ, cara VMZ, que absurdo Que absurdo Mano, da hora Cada música do VMZ É uma vibe Até quando uma música acústica Que parece Que você pensa Ah, é outra música acústica Mano Totalmente outra vibe Da versão acústica Que ele lançou do Do Guiltaro, por exemplo Mano O cara é um gênio, tá ligado O negócio de fazer uma vibe Que ele consegue pegar o mesmo estilo Versão acústica E pá E faz um negócio totalmente novo Mano Um negócio que tipo assim Cada música do VMZ É uma totalmente diferente da outra Cada música É uma música, entendeu Tipo Não dá nem pra encaixar uma na outra Entendeu Tipo assim É algo absurdo É um artista que se divide Em várias Digamos Personalidades Cada música é como se fosse Uma personalidade dele Entendeu É tipo É algo que eu não consigo ver Em outra cena, tá ligado Que nem Você sente Que nem quando tem um enigma Você sente Cada música É bem diferenciada Mas tem aquela essência Do enigma ali, tá ligado O VMZ também Tem a essência Só que a essência do VMZ É muito diversificada É algo difícil Você sente que é do VMZ Mas Cada uma se sente Que é de um ponto Diferente Um ponto específico Da vida dele É difícil de escrever A do enigma Tem a identidade A identidade ali Do enigma Só que Assim como a do Lucas RT Assim como de vários outros artistas Do Kaito Marquim Só que do VMZ É um negócio que eu acho Que abrange muito mais Tá ligado É um negócio que se espalha Entendeu Cada música É um estilo É um negócio único Cada música dele Se torna única Eu não sei Falar com palavras Escrever isso aí Mas é isso galera Espero que tenham gostado Deixa o like Compartilha e se inscreve Mano Você é louco Vibe foda Isso aí Falou Tchau 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 Tchau